Uhul, oi, boa tarde, é, eu sou cheia de disse-me-disse, né, então toda vida eu falo, vou fazer no YouTube, vou fazer aqui, vou fazer no YouTube, fazer aqui, a conexão tá melhor hoje, eu vou tentar fazer por aqui pelo Face, por quê? Porque eu tenho mais amigos, mas gente, é isso aí, se for sair, fechar a porta, é isso aí. Gente, boa tarde, boa tarde, pra quem não me conhece, eu sou Mel Miranda, mas vocês estão, vocês estão bem? Eu tô ótima, muito obrigada por perguntar, e desculpa minha cara, porque eu tô, eu tô uma porcaria, essa semana eu tentei fazer a live terça-feira, mas foi uma bosta, porque eu não tive tempo, realmente, dei aula na terça-feira, né, aqui em casa, então, quando deu o horário da live, eu tava dormindo, ali no canto, encostada no chão, eu tava muito cansada, então não tive mesmo como fazer, mas, é, vai ficar assim, quando der, deu, né, fecha, 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 não fechou, tá, é isso aí, é, Josiane, obrigada, amor, Soraya, boa tarde, amor, Valkyria, tudo bem, deixa eu fechar aqui, a porta rapidinho, porque o boy também é indeciso, peraí, olha, vai ficar bem ou vai ficar forte? Desci, Hum, pra cá, vem, senta, gente, desculpa, porque, nós estamos com visitas hoje, sabe, então, aqui tá bem animado, né, gente, vamos lá, vamos começar, É, Elisa, boa tarde, Adriana, oi, obrigada, Leilana, é, a gente tenta, mano, tenta ficar bem, né, vamos lá, vamos iniciar, vocês já viram a proposta de hoje, né, e hoje, meu, manda um cheiro pra Nova Iguaçu, Sérgio, seu cheiro, e hoje a gente vai fazer a rosa aqui, a flor, né, que todo mundo ama, todo mundo é doido, de uma forma bem simples, tá, é, pois é, mano, o neném fica aqui, fica aqui, E, vocês estão ouvindo, né, porque aqui é o local que eu trabalho, mas como, às vezes, a gente vira, noites, vira madrugada, aí fica a rede, fica a colchão, porque aí ele fica aqui, eu fico tomando conta, tomando a melhor forma. Ai, obrigada, agora é essa. É, gente, vamos iniciar logo, porque eu tenho muito pouco de fazer. Pra quem não conhece, esse aqui é o nosso kit de cortador, tá, que é o da Peônia. Eu não vendo esse kit aqui, quem vende é a Alessandra, eu já passei o telefone dela aí na, na minha linha do tempo, né. Ai, cheiro, Lucélia, tá, é, o telefone dela já tá aí, os contatos, contato da loja, então se vocês quiserem entrar em contato com ela, eu acho que ela tá enviando pro Brasil, todinho, eu acho. Aí eu entrei em contato com ela, porque ela tem, tá, o kit de cortador pra vender. Eu não uso as quatro peças só quando o bolo pede só uma Peônia, eu não uso várias, em várias, é, em vários bolos das quatro partes. Porque, senão ela fica muito grande, acaba que fica uma flor desse tamanho, assim, então ela enche demais o bolo. Então, então, é, geralmente quando eu tô fazendo ela, eu só uso esses três, tá, os três primeiros. A quarta não, só quando é só pra uma flor mesmo, uma Peônia só no bolo, tá bom? É, ah, obrigada, gente, que tá me elogiando com você quem é, porque tá passando muito rápido. Obrigada, vamos lá, vamos iniciar. Se tiver muito ruim é porque vai ter coisa caindo, coisa quebrando, gritaria, né, nem chorando, esse tipo de coisa, tá, gente? Ó, obrigada, Erika Jesus. Vamos lá. Tá travando, gente, pra mim aqui deu beleza, então se pra mim tá dando beleza, conexão, o vídeo depois vai ficar salvo bacana, tá? Eu tô com a massinha vermelha aqui, porque acho que é o que fica melhor, né, pra ver que branco, branco, né? Vamos abrir ela aqui. E primeiro lugar, se vocês tiverem essa plaquinha aqui pra trabalhar, melhor, tá? Porque a gente vai abrir a massa, vai ficar o espacinho aqui da massa que é pra enfiar o arano, vai ficar uma pétala bem fininha, tá? Então se tiver isso daqui, melhor aí. Se não tiver, eu vou ensinar a forma de fazer pra quem não tem, que foi quando eu comecei a fazer, né? Agora, eu só vou ensinar, gente, eu só vou mostrar mesmo pra vocês, se não eu paro a live agora, se vocês clicarem em compartilhar. Aí embaixo tem escrito compartilhar, e compartilhar marcando os amigos. Então, por favor, cliquem em compartilhar, se não eu vou ficar aqui parada olhando pra tela. Eu tô esperando, ainda não apareceu nenhuma notificação que vocês estão compartilhando. Continua esperando. Bora lá. Isso aí. Começaram? Estão indo? Compartilhar, por favor. Só manda um beijo e se compartilhar. Tá vendo o outro? Já tá a puta ali porque ninguém tá compartilhando, tá? Então bora lá. Gente, é porque eu sou duas palavras. Digo que eu não vou mostrar, mas eu mostro, né? Infelizmente. Oi! Pamela! Oi! Dadai! Tá é, gente. Muito obrigada, compartilhando agora. Vocês são maravilhosos. Olha, vamos abrir aqui a massa. Pra fazer sem essa plaquinha, eu vou mostrar com a plaquinha e sem a plaquinha, tá? Deixa ele quebrar a moto, não tem problema não. Quebrar lá já, talvez seja uma vez. Pra fazer aqui na plaquinha, gente, a gente vai só colocar a massa aqui. Abre do lado, do outro. E vai afinando, tá? Ó, aí apareceu a marcação bem aqui no meio. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tão vendo, né? Aí eu venho com o cortador. Corto. E grudar tudo. Por quê? Porque eu esqueci de passar a gordura vegetal. E sai assim a marcaçãozinha pra enfiar o arame. E aqui você pode trabalhar, beleza. Mas como nem todo mundo tem essa placa, a gente vai fazer aqui direto na... Na massa aqui na mesa. Tá bom? Obrigada, Mariana. São três. Gente, não repara porque hoje é... As minhas lives já são meia doidas. Aí tem que ser doida mesmo, não é normal. Tem que ser... Nem vem. Olha, hoje eu vou trabalhar só com um lado porque o Augusto sumiu com o outro, tá? Então eu vou mostrar outro molde. Nem vem. Outro molde pra você trabalhar. Ó, ó. Tá bom? A gente vai pegar esse daqui. Toma, toma. Toma. Quer bolinha? Quer bolinha? Quer bolinha? Quer bolinha? Quer bolinha? Quer bolinha? Olha aqui, olha aqui. Quer bolinha? Quer bolinha? Toma. Ponto. Sou borneira. Vamos lá. Vamos cortar esse primeiro aqui, olha. E ela é bem grossinha. Não fica massinha fina não, tá, gente? Cortei grossinha. Vou cortar logo a do meio. Por quê? Porque eu só vou mostrar os três tamanhos pra vocês. E as pérolas já estão secas ali pra gente montar. Porque eu não ia esperar esse tempo todinho ela secar, né? Lógico. Aí nós vamos... Já lidei, nem vi. E vamos cortar mais uma aqui. Tudo grossinho, tá? Tá vendo? Para de dar doce pro menino. Uma vez na vida não mata não. O boy come de tudo e come bem. Então, é que nem dieta. Se a gente ficar todo tempo fazendo dieta, depois o nosso organismo não aguenta mais e para. Aí você come, praticamente uma vez na vida não mata ninguém. Negócio são os excessos, né? Vamos lá. Sim, eu leio. Ó, obrigada. Tá bom, Cíntia. Vai lá, boy. Vai lá, mana. Vai comemorar o nível do bíceps, vai. Gente, aí aqui eu tenho os araminhos fininhos, tá? E tenho esse aqui que é o mais grossinho. Porque o mais grossinho eu uso nas pétalas maiores. Ó. E o fininho, lógico, nas pétalas menores, né? Vou pegar aqui a minha cola. A cola é a cola de CMC. Pra quem não sabe, é o pozinho de CMC misturado na água. Faz aquele gelzinho, tá? Sim. Cátia. Ai, amor, quanto tempo. Leila, ui. Tudo bem, Elisete? Como é que tu tá, amor? Amei tuas flores, gata. Vamos passar um pouquinho de cola aqui. Um pouquinho de cola no fininho. Um pouquinho de cola no fininho também. Aí, aquele mesmo processo chato de sempre. Colocamos o arame aqui. Até aqui o meinho. Olha, não tá aparecendo furinho. Tá? Até aqui. Não precisa mais que isso. Mesmo processo desse aqui. Cadê? 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 Não, pode ser cola direito. Se eu não estiver vendo muitas mensagens, é porque você já sabe, né? Eu tô olhando pra cá, né? Como você consegue deixar a pasta sem ela ficar mole? Ué, eu dou o seguinte. Hoje até... É, é isso mesmo. A gente faz o seguinte. Eu uso muito corante vermelho. Muito. Só que aí eu não sovo só com açúcar. A partir do momento que eu ponho corante, eu só trabalho nela com o amido, tá? E eu deixo ela sempre descansar. Sempre deixo descansar. Tipo assim, dez dias, tal, tal. Aí ela fica bacana. Kelly, não, amor. Esqueci não. Vivo com você. Olha, gente. Travacei aqui as três, tá? Beleza? Fica... Fica assim. Pra cá. Tá? Aí agora eu vou começar a trabalhar na parte de marcar. Gente, eu vou boleando aqui na mesa mesmo. Deixar fininho, tá? E se vocês tiverem essa plaquinha aqui ou aquela da Bluestar, tá? Pode bolear direto. Passa um pouquinho de gordura pra não grudar. E boleia direto, tá? Porque aí ela fica grossa o meinho e fica fina as bordas. Tá bom? Ó. Bolei. 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 Aí ficou essa marcação aqui, olha. Tá vendo o boleado? Isso aqui vai ficar pra baixo. Tá bom? Cheguei. Ó, gente. Quem tá chegando agora, por favor, vamos lá. Compartilhem a live. É a única coisa que eu peço a vocês. E também o que vocês podem fazer, né? Compartilhem aí, por favor. E a gente abre assim um pouquinho, tá? Só que aí, eu costumo usar esse molde aqui, que eu já mostrei pra vocês outras vezes. Só que eu deixei aqui na mesa e o Augusto sumiu. Eu já revirei a casa inteira. Eu vi esse é o bolo de Antônio. Eu curti, boa. Ficou lindo. Eu já revirei a casa inteira. Eu não achei outra parte do molde. Então, a gente vai usar... Eu queria usar esse, né? Mas como não tem, eu vou usar esse daqui mesmo. Esse daqui, eu uso pra tulipa, tá? Mas, a gente vai usar esse aqui só pra marcar. Até porque é só pra mostrar marcando, né, gente? Marquei. E não vão caber as outras pétalas, é. Vou marcar aqui mesmo. Podem chorar, podem rir, podem criticar. Tô nem aí. Vai pegar essa marcação. Pronto. E vou marcar essa parte aqui. Pois é, gente. Não foi minha culpa. Me distraí 10 minutos e o Augusto sumiu com minhas coisas. Tá. Marquei todas as pétalas. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou voltar pra mesa. Eu vou fazer um outro trabalhinho. Eu vou pegar um outro boleador, tá? Menor. E vou vizando as bordas dele, olha. Deixando de novo mais fininho e mais frisadinho. Ó. Mais uma vez. Mais uma vez. Todinha. E ficou assim, ó. Bem fininha a pontinha, quebradinha, tá? Oi, Kelly! Aí, o que a gente vai fazer? Tá aqui a pétala. Eu vou puxar, olha. Vou repuxando com cuidado pra não quebrar. Mas olha aí. Vou deixar ela toda frisadinha mesmo, tá, gente? Olha aí. A imagem tá bacana? Tão dando pra enxergar direitinho? Olha aí. Mesmo processo aqui, olha. Jaqueline, decoraciones. Como é que tu está, amor? Quanto vai ser seu próximo curso presencial? Mês que vem agora, gata. Tô precisando de dinheiro. A gente vai abrir aula. Olha. Vamos abrindo aqui com calma. E esticando sempre. Olha aí como ela fica toda frisadinha. Tão vendo? Uma bestaria que a gente faz, entendeu? Isso. É... Gente, o que a gente vai fazer agora? Vocês estão vendo isso aqui de colocar tinta. Mas tem também aquelas cubinhas de ovo, né? Então, o que você pode fazer? Compre aquelas cubinhas de ovo, né? Que... De plástico, né? Que vende longe de R$99, coisa do gênero. E a gente coloca as primeiras pétalas lá pra secar. As menores, olha. E elas vão secando assim. Deixa assim por umas 24 horas, 48 horas. E deixa o tempo que quiser que ela vai secando, tá bom? Próxima pétala, eu já coloco nessa caixinha aqui de maçã. Vai lá no supermercado, no hot fruit lá. Canta o cara lá quando estiver colocando maçã. Pede umas caixas e sai correndo. Aí, olha. E ela fica secando assim. Tá bom? Até aqui vocês entenderam bem? Tá bacana? Porque eu já vi que começou a travar. Então, o que que eu vou fazer? Eu tô pensando seriamente em dar um pause no vídeo e reiniciar. Ou tá bem? A conexão tá bem pra vocês? Não tá travando? Respondam aí que eu tô esperando. Quando vocês respondam, eu vou... Eu mando mais ou menos isso aqui. Tá boa a conexão, gente? Tá tudo legal? Tá tudo normal? Quantas pétalas de cada? Vou falar isso agora quando me avisarem se a conexão tá boa ou não. Tem gente que tá falando que tá ótima, tem gente que tá falando que tá horrível. Pra mim, tá meio embaçado aqui. Mas vamos tentar continuar, né? Tá. Gente, é... Da pétala menor, são cinco dessas. Da média, são seis. E da maior, são sete. Tá bom? O que que eu faço? As minhas pétalas, eu já tenho uma porrada pronta aqui. Porque sempre que eu precisar de flor, eu já tenho aqui, é só montar super rápido, tá? Pra um bolo. Vamos lá. Eu vou pegar cinco da menor, duas, três, quatro, cinco da menor, seis da média, quatro, cinco, seis da média, e sete da maior. Um, dois, três, quatro, cinco, seis da média, e sete, tá beleza? Vamos colocar aqui, né? Coelhadinha da mão lá. Eu vou reiniciar, então. Vou parar aqui e vou reiniciar a live, tá bom? Já volto, zentei. Oi, voltei. Então, vamos adiantar, porque já vi que demora um pouquinho e começa a travar, né? Então, a gente vai correr um pouquinho. Gente, vamos lá. No último vídeo, que eu acho que tem uns cinco minutos, cortei as pétalas, bolei, marquei e coloquei pra secar, tá? E ficou mais ou menos esse efeito aqui, beleza? Só que eu já tenho as pétalas prontas aqui e a gente já vai montar logo. Vou pedir de novo, compartilhe essa segunda parte pra chamar o resto do povo, tá? Então, por favor, clica aí embaixo, compartilhar, marca o pessoal, fala Ei, ela voltou, chama todo mundo, bora correr com isso. Tá. Cinco pétalas menores, seis pétalas médias, sete pétalas da maior, tá bom? Aí, nós vamos pegar peixilo. Vocês podem usar amarelo, verde, é o que vocês quiserem. Como eu só tenho branco, a gente vai usar um branco, tá bom? Vamos pegar uma porradinha de peixilo, tá? Uma boa quantidade. Compartilhe! Por favor! Pegar uma boa quantidade de peixilo, tá? Isso aqui. E vamos pegar aquele arame do mais grossinho que a gente colocou a última pétala. A gente vai colocar, tipo, um dedo abaixo aqui dos peixilos, olha. Tá vendo? A altura que ele tá. E vamos amarrar logo esse arame aqui. Por quê? Porque eu peguei uma fita nova e ainda tem que fechar a boca. Calminha, gente. Não se esqueça. E vamos amarrar aqui, olha. Acho que uns dois centímetros. A gente amarra ela aqui, olha. A gente tá o arame, então vem. Aqui a gente começa a enrolar. Beleza? Compartilhe! Vamos compartilhar pra chamar o resto do pessoal, gente? Porque eu tive que reiniciar o celular pra ver se melhorava. Tá? Então, por favor. Coloquei aqui e eu vou abrir essa parte aqui, olha. Abrir os peixilos. Vai ter bem os peixilos, olha. E vou puxar o arame bem aqui pro meio. Que é ele que vai segurar a parte do meio da peonha. Tá pra ver? Ok. Aí nós vamos passar a fita de novo aqui em cima e vamos começar a amarrar as pétalas. Coloco uma pétala aqui que já tá bem sequinha. Dobro o arame um pouquinho. Coloco ela bem aqui, gente, olha. Dou uma volta. Mesmo processo aqui, gente. Coloco ela aqui do lado e dou outra volta. Bem pra cima essa pétala aqui, tá? Eu não abro muito ela, não. Porque as outras já vão estar abertas, né? Então, essa aqui é só assim, tá bom? Dou outra volta. Tá? Mais uma. Mais uma voltinha. E vamos sobrepondo elas aqui pra colocar a última. Olha aí. Ó, Luana. Pertinho, mano. Pertinho. Tu fala assim? Pertinho. Ó, gente. E nós vamos fazer e deixar ela assim, olha. Primeira parte. Tá bom? Enrolamos até aqui embaixo o arame. Abrindo. Vamos compartilhar a live, gente, pra chamar o povo. Por favor. Clique em compartilhar, tá bom? Marquem o povo aí embaixo. A única coisa que eu peço. Colocou essa parte aqui e a gente vai agora pras médias. Dobramos de novo. E essa aqui já fica mais abertinha, olha. Tá vendo? Ó. É isso aí. Uma. Duas. Tá fechada a porta. Não tem essa coisa de colocar uma certinha no lado do outro, não. Elas vão se abrindo e vocês vão metendo a pétala, tá, gente? Não tenho muita preocupação com isso, não. Mel, depois de feita, posso armazenar como? Quantos dias? Mano. Olha ali em cima. Eu tenho umas penduradas ali, acho que... Ixi. Se você guardar na caixa, eu já guardei por seis meses. Agora, se você guardar assim, exposto, secando... Reste da vida, eu acho. Ela durou muito tempo. Ixi, coloquei uma pétala da grande. Fui me distrair conversando com vocês. Ela durou bastante tempo. Deixa eu colocar aqui as médias. Completar aqui. E... Só assim, gente, já dá uma peônia pequena. Já fica fofo pra eu colocar no meio de um arranjo. Que não fica muito grandona, olha. Tá? Esse tamanho aqui já é excelente. Só que como tem gente que é bem exagerado também, como eu... O que ele tá pegando, Mauro? Cuidado pra ele não virar a estona. Ei, ei, ei! Quem é troquinha? Hum... Ele tá colocando nas placas, tudinho ali, meu Deus. Gente, vamos lá. Segunda parte. Olha como ela já tá. E tem uma danção daqui. Não tem problema. Quando eu passar a hora, ela vai ficar quieta. Tá? Compartilhe! Por favor! Que coisa que eu peço. Pouca gente compartilhou até agora, tá? O que é muito sacanagem. É uma puta falta de sacanagem. Vamos pra terceira camada. Que já fica bem maiorzinha. Tô vendo como a gente fazendo esse craquelado no final, deixa o mar muito mais bonitinho do que fazendo... Deixando ela só reta. Antigamente eu só fazia ela reta. Mas depois que eu fui começar a treinar esse craquelado, acho que em todas as minhas flores. Quando pedem, né? A gente já coloca. Fica bacana. Ai, fica, miséria. Quatro. Cinco. Ok, já compartilhou dez vezes? Compartilha trinta e cinco agora, tá? É só o que eu lhe peço. Meu filho tá quebrando tudo. Trista. Mel, se eu vou fazer com quatro cortadores, a última é oito pétalas? Sim, aumenta uma de cada. Exatamente. Gente, e vou cobrindo até aqui embaixo. Tá? Olha como ela já ficou gigantesca com três, tá, gente? Com quatro eu prefiro pra fazer quando é só uma no bolo, senão fica exagerada demais, tá? Então, olha. Sempre fica esse araminho fininho aqui, porque eu sempre gosto de deixar ela secando assim um bom tempo. Então, eu dobro aqui e penduro, tá? Então, sempre deixa essa pontinha desse arano. Olha como ela ficou. Vamos pra parte interna agora dela. Deixar ela aqui. Deixar ela aqui pro lado. E vamos fazer a parte interna. A gente vai precisar... Zy! Zy! Vamos marcar aí, gente. Pô, vou compartilhar aí, por favor. Por favor. Uma coisa que eu peço. Compartilha nos grupos do WhatsApp. Só vou copiar o link dessa live e mandar lá pros grupos. Compartilha no Face, nos grupos de confeitaria. Vocês têm que fazer isso. Por favor. A gente tem que fazer isso. A gente vai fazer, olha... Vou pegar um pedacinho de massa, né? Uma bolinha. Puxa a pontinha. Olha como ela ficou. Aí vocês vão dobrar essa pontinha. Ficou isso aqui, tá? Aonde acha que o estilo? Amor, em qualquer loja de produto de artesanato. Qualquer loja. Que venda fita, fita de setinha, essas coisas que tu acha. Aí a gente faz isso, olha... Aí não precisa nem passar cola. Se você fazer na hora, ela já fica pegando. Você coloca essas três assim, juntinhas. Faz isso. Aperta bem. Gira aqui embaixo. Cortou o excesso. Vai ficar essas três pontinhas assim, olha. Tá? E nós vamos colocar... Passar um pouquinho de cola que foi que eu esqueci. Passar um pouquinho de cola e colocar naquele fiozinho, aquele arame que eu deixei a ponta. Vamos enfiar aqui e só abrir aqui as três, olha. Tá pronto. Vocês viram que tem duas pétalas prontas? Como é fácil de fazer, como é rápido. Como vocês podem decorar um bolo bem bacana? Né? Vamos lá, gente. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, cliquem, compartilhem, marquem os amigos, marquem o povo todo. Porque essa bichinha aqui antigamente era uma luta pra gente aprender. E quem ensinava isso aqui era só pagando pra cacete. Então, compartilhem aí, façam pro pessoal e mostrem. Tanto a live número um e a live número dois. Quando eu salvar lá no YouTube, eu vou juntar os dois vídeos, tá bom? Beijo a todos. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, tá? Me mandem dinheiro. Beijo. Fiquem com Deus. É bom também.